Olá, você que curte nosso canal, tudo bem? Então a gente deu uma limpada aqui ontem no terreno, tiramos as braquearas, aqui também a gente deu uma roçada deu uma roçada aqui, uma limpada boa, deu outra cara, né? Então o que a gente vai fazer agora, eu comprei esterco do menino que veio limpar aqui, né? Agora vamos colocar um pouco de esterco aqui nos aqui nos, no Manacá da Serra e nos, nas outras plantinhas que a gente tem aqui fora a gente vai ver um pouco de esterco aqui ó e se você que vai fazer agora, vai uma roçada de um pouco de esterco aqui, quando ela vai vir a parte e isso, por exemplo, ela vai vir a parte e isso aí, ela vai vir a parte de esterco aqui e isso aí, ela vai vir a parte de esterco aqui para a gente que a gente vai vir a parte de esterco aqui Amém. 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 Aqui já colocamos um pouco de esterco. Aqui também, lembrei o nome da planta que é hibisco, é manacá da serra e hibisco. Amém. 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 Agora vamos colocar também esteco aqui nas frutíferas. Tem sete pés, né? Amora, jabuticaba, lixia, limão, acerola, acerola e pitanga. Vamos lá então. Então prontinho, já coloquei esterco aqui nas frutíferas. Esse aqui é o pezinho de amora, aqui o pezinho de jabuticaba, aqui o pezinho de lixia, bastante esterco, aqui o pezinho de limão, aqui o pezinho de acerola, outro pezinho de acerola e aqui o pezinho de pitanga. Valeu, abraços, fiquem com Deus, tchau.